Olha, foi solto em uma mata da região a onça parda que foi resgatada pela polícia ambiental no fim de semana em Catiguá, na região de Rio Preto, viu? Segundo a polícia, o animal adulto estava preso em um cabo de aço em uma armadilha. A gente está observando aí todo o trabalho que foi feito. A ação teve o apoio de veterinários do zoológico de Rio Preto que sedaram o bicho. A onça foi levada para o zoológico, passou por exames e foi liberada pela polícia no dia seguinte. O animal passa bem, viu? A polícia suspeita de que a armadilha foi feita para capturar javalis. Ninguém foi detido. E com essas imagens eu me despeço de você. Está chegando o SBT Esporte. Valeu demais pela sua companhia. Uma ótima semana a todos nós. Saúde e paz interior. Boa tarde. Boa tarde.